O Mês de Elul Começamos o Selichot, pedimos perdão por tudo que passou nesse ano 5784 e pedimos a Deus que agora venha um Shana Toval Metukah, um ano bom e doce e que o ano que vamos entrar agora seja um ano muito bom. Vêm nossos sábios e explicam, agora que vamos começar o Mês de Elul, a Kadosh Baruch Hu se revela, é como se fosse um exemplo, o que é o Mês de Elul? É um exemplo para um rei que saiu para o campo e agora todo mundo que quer falar com o rei não precisa passar lá nos ministros importantes, nas polícias, até chegar no escritório do rei. E sim, o rei está no campo. O rei significa Kadosh Baruch Hu. Ele está disposto a escutar cada um de nós. Quando a gente pede no Mês de Elul, a Kadosh Baruch Hu quer dar para a gente as brachotas. E nosso trabalho é somente saber diferenciar entre a brachá e o clalá, entre a bênção e razão de Shalom, o contrário da bênção, saber escolher entre o caminho positivo. E quando nós vamos realmente, temos o livre-arbítrio e vamos saber escolher o lado positivo, o caminho positivo, sem dúvida nenhuma que a Kadosh Baruch Hu vai abençoar a gente e poder dar para a gente esse ano um K'tivave, Hatimah Tová, Lishanah Tová Metuká. Que sejamos todos inscritos e selados para um ano bom e doce. Shanah Tová. A Kadosh Baruch Hu